A maior loja de brinquedos do mundo, e a mais antiga. São sete andares, sete, cinco, seis chaves. Isso é um monte de brinquedos. Isso é um monte de brinquedos. O que é isso? Vem, vamos! Arnei, arnei, arnei! Três eis! Quão você dar pra chegar?! Por quê? É melhor pra lá chutar crudeira. Tu tá bem. Duas s�. 4.000 Pounds 1 Pounds 1 Pounds 1 Pounds Ah, 12 Ah, 1 é o número do carro Não é 1 Pounds Oh, uma coisa Do Mr. Bean Não é Não é Se tivesse casa, pegar alguma coisa Quanto é que custa o urso do Mr. Bean? Não diz? Ah, está aqui, Mr. Bean Jacket Boy Elf Bean Sim, vamos levar este Olha quem? O urso precisa da Mina Isto é a mesma parecida com o urso do Mr. Bean Olha Deixa eu ver Vamos ver Quem gosta de dinheiro? O que mais gosta de dinheiro? Magical dinheiro? Magical Amém Obrigado. 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 Beleza. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui Tu é um escrautinho Eu não sei se você tem que fazer O que você tem que fazer Eu não sei se você tem que fazer Mas eu não sei se você tem que fazer Como é isso que eu já fiz Tchau Se inscreva no canal. Você sabe qual é que é o salário mínimo aqui? Você sabe qual é o salário mínimo? Você sabe qual é o salário mínimo? Spend 20, entretanto, fala em quantas foram 11. Por hora? Oh Pau, isto é? Sim! Você sabe qual é o salário mínimo? Você sabe qual é o salário mínimo? Conta-te quantos andares aqui eram? Conta-te se eram 7 andares? Conta-te sejam 8 andares No um salário mínimo? Declare-te que o salário mínimo? Estão prontos, hein? Sim Quero dançar Um pássaro ia gostar de aqui do O maior loja de perinquedos do mundo É muito a brinca, é muito a brinca, é o dia das crianças. Paris, Torre Eiffel, Paulo Luce. Bienvenuto à Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Novade, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlens. E na Ilha Terceira, nas Berlens.